Fala aí, rapaziada! Seja bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje vamos trazer um conteúdo bem diferente aqui. Vamos fumar metade de um roche com carvão. Quando chega o final do mês, vai apertando assim, tá acabando aí. Só tem uma peça de carvão. Será que dá pra fumar? Então, confira aqui agora com a gente. A gente vai estar fazendo essa sessão metade de um roche, metade da furação. Sou o Di Cariello, insultado! Vou botar aqui só metade do roche. O final do mês chegou, né? Aí aperta e o carvão acabou. O que não faz? Vamos montar uma sessão só a metade do roche. A furação também tem que ser a metade, né? Somente a metade aqui pra dar um fluxo e vamos ver se funciona. E hoje, galera, vamos estar usando aqui o Umbrella Nano, tá? Com o prato da Riva, mangueira Magik e o roche da E-Bow. E a essênciazinha da Nye, Passion Blend, a queridinha da galera aí. Somente a metade, claro. Marquei aqui dos lados, galera. Já que a crise apertou, a gente vai estar fazendo furação só de um lado. Então, vamos ver se é mito ou verdade. Se é possível ou não uma sessão com o carvão. Como vocês podem ver, eu não furei, né? Pra não liberar o fluxo vazio ali, né? Sem essência e sem o carvão. Então, vamos deixar o calor passando somente do lado da essência aqui. E vamos pra mais um mito ou verdade. Da Nargnellê. Então, é isso, galera. Montamos o nosso roche aqui com o carvão e a metade de essência. Deixamos aquecendo um pouco aqui o nosso abafador. Agora, a gente vai estar tirando aqui e vamos ver se funciona ou é um mito. Realmente funciona com uma peça só de carvão. Então, se você está no meio da sessão e só tem uma peça de carvão, será que já fizeram esse daí alguma vez? Você já fez isso alguma vez? É a nossa primeira vez que a gente fez isso aqui. É um experimento novo pra gente, né? Da nossa loja aqui, da nossa equipe do Nargnellê. Montamos a metade com um carvão só, fumando a Passion Blend. Dá pra fumar normal, né? Claro que o nível de fumaça e tudo mais não vai ser igual com duas peças de carvão. Com aquele roche montado inteiro, né? De essência e tudo mais. Mas, super válido. Então, tá funcionando. Fica a dica pra vocês aí. Se acontecer, pode montar metade do roche aqui. Que vai ficar sem problema. Você vai poder degustar a sua sessão na qualidade. E se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, tá, galera? Deixar aquele seu joinha, ativar a notificação. E lembrando você que tá rolando um sorteio aqui. Primeiro link da descrição, 25 mil inscritos no YouTube. Batei na nossa meta, a gente vai soltar um sorteio top pra vocês. E, Diego, você ficou surpreso com esse... Não dá nem pra falar que é roche, né? De completo. Essa metade desse roche. Sinceramente, eu achei que não ia funcionar. Mas, a gente fez aqui no padrão aqui. A gente já fez a rotação nos furos. Colocamos o alafador. E deu muito bom. Deu pra fumar e dá pra sentir igual. Lógico que não vai ser aquele livro de fumaça top, que a galera espera e tudo mais. Mas você não vai passar a vontade. Certeza que com o carvão e a metade do roche, você vai conseguir furar. Você vai conseguir fumar, né? Vai matar a vontade. Isso. E vai matar a vontade, você vai conseguir fumar. Certeza. Dica, dica da Marguelê aí. Apertou o final do mês, uma peça de carvão e tá tendo. E chegamos ao final de mais um novo vídeo. Queria agradecer a todos que acompanham o nosso canal. Mais um vídeo trazendo entretenimento. Uma brincadeira aqui, né? Já teve foto rolando e tudo mais. Mas eu não cheguei a ver nenhum vídeo, então a gente quis trazer essa brincadeira aqui, né? E se acertar, com certeza pode fazer. Vai estar valendo a pena, vai estar super válido aí. Muito obrigado a todos que acompanham. E isso é na Arguelê Live. Obrigado.